Olá pessoal, então estamos aqui novamente para falar de novo de um tema de pediatria geral importante para o segmento ambulatorial. Hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial na infância. É um tema que é relativamente fácil, mas que tem algumas questões que são importantes da gente trazer. Primeiro porque muitas vezes é um tema que é negligenciado, não é sempre, não é em toda consulta que a gente lembra de fazer as medidas conforme o que é preconizado. E outra coisa que eu acho que é importante é que quando a gente lê o guideline, é o guideline que a gente lê e tem a sensação de que já está sabendo tudo. E aí quando vai colocar na prática, quando vai aplicar para o paciente, aí a gente percebe algumas nuances, alguns detalhes que dão dúvida, algumas cascas de banana. Então a intenção aqui é a gente ressaltar esses detalhes, esses pontos que podem ser duvidosos para poder fazer com que não tenha dúvida na hora de aplicar para o paciente. Para facilitar um pouquinho, para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi em duas partes. Essa primeira parte agora que nós vamos falar sobre diagnóstico e classificação e uma segunda parte que nós vamos falar sobre investigação e tratamento. Então, para a gente começar, só para destacar aqui que eu vou colocar como referência duas principais fontes. Lógico que a aula vai falar também sobre outras fontes, mas o que eu vou colocar aqui é que nós vamos falar principalmente sobre o guideline da Academia Americana de Pediatria. É um guideline que foi atualizado em 2017. O guideline anterior, só para vocês terem uma ideia, era de 2004. Então demorou 13 anos para eles atualizarem o guideline. Tem algumas novidades que são importantes da gente abordar. E eu também vou colocar aqui o guideline que foi lançado logo na sequência, que é um manual de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi lançado um ano depois e ele, na verdade, é muito baseado nessas recomendações da Academia Americana. É fácil porque é uma fonte em português e que acaba trazendo como se fosse uma síntese daquilo que seja falado pela Academia Americana. Então, para a gente começar, vou começar com um caso clínico que eu já havia proposto antes e que eu vou ler aqui junto com vocês para nós vermos alguns detalhes. Então, o caso clínico é o caso clínico do Eduardo, que é um paciente de 5 anos de idade e que ele está na primeira consulta ambulatorial depois de ter sido encaminhado no pronto-socorro. O problema do Eduardo, o Eduardo foi acompanhado da mãe, Edna, e a mãe fala que tudo começou quando ela assistiu uma reportagem na televisão sobre novas doenças da infância e aí falaram sobre hipertensão arterial. E aí isso chamou muita atenção dela, pois o pai do Eduardo é hipertenso. Ela percebeu que o Eduardo nunca tinha sido submetido a uma medida de pressão arterial na vida. Então, ela, preocupada, pegou um aparelho de punho que tinha em casa, mediu a pressão na criança e o valor veio de 140 por 90. Ela considerou esse valor muito alto, ficou preocupada e resolveu levar o Eduardo no pronto-socorro. No pronto-socorro, tentaram inicialmente medir a pressão no braço, mas só que ele ficou choroso, ficou agitado, não conseguiram. Conseguiram apenas na perna e o resultado encontrado novamente foi 140 por 90. Nesse momento, foi optado, então, por encaminhar para a investigação ambulatorial de hipertensão arterial. E aí a mãe traz hoje na consulta, falando que o paciente não tem nenhum sintoma. Em relação aos antecedentes, trata-se de uma criança que foi prematura, nasceu com 31 semanas de idade estacional, foi pequena para a idade estacional, o peso de nascimento foi de 1.485 e ele ficou internado por 15 dias para ganho de peso segundo a mãe. Depois disso, ele evoluiu bem, sem nenhuma intercorrência, foi uma criança saudável depois disso. Nunca mais teve nenhuma internação, não teve cirurgias prévias, não tem alergia e o calendário vacinal dele está atualizado pelo PNI. Em relação ao contexto familiar dele, ele mora com o pai, com a mãe e com a avó materna. O pai é motorista de ônibus, a mãe é auxiliar de enfermagem e a avó trabalha em casa, vendendo bolos caseiros. Ele frequenta a escola desde os 2 anos de idade, sempre no período da manhã e à tarde ele costuma ficar sob os cuidados da avó e aí ele fica boa parte do período mexendo no celular até os pais chegarem do trabalho aos 19 anos. Quanto aos antecedentes familiares, como a mãe já tinha relatado, o pai é hipertenso, a mãe não tem nenhuma comorbidade. O avô materno faleceu de infarto aos 53 anos de idade e a avó materna é hipertensa também e diabética e teve sequelas de um AVC que ela teve aos 58 anos de idade. No exame clínico ele não tem nenhuma alteração significativa, o peso dele de 18 kg está entre o Z-score 0 e menos 1 e a estatura de 1,10 m está exatamente no Z-score 0 e o MC dele também está entre o Z-score 0 e menos 1. E aí nessa consulta foi realizada a medida da pressão arterial por técnica auscitatória no membro superior direito e o resultado encontrado foi de 98 por 66. Esse é o caso clínico que eu propus. Eu propus aí algumas perguntas que nós vamos discutir ao longo da aula, mas eu quero aproveitar primeiro para falar alguns detalhes, algumas nuances sobre hipertensão. Primeira questão que eu quero destacar é sobre a prevalência, né? Porque tem esse dado que a mãe traz que ela viu uma reportagem que era uma doença nova da infância. Hipertensão realmente é uma doença nova ou é uma doença que é subdiagnosticada? E aí para isso eu trago esse estudo. Esse estudo foi publicado em 2007 e ele trata sobre a questão do subdiagnóstico de hipertensão na pediatria. Foi o estudo que foi publicado no JAMA e aí o que que acontece aqui? Tem uma tabela com os dados epidemiológicos, mas eu vou destacar aqui dessa tabela alguns detalhes. primeiro, o tamanho da amostra. São 14 mil pacientes que foram analisados. E aí o que que acontece? Desses 14 mil pacientes, viu-se que 485 tinham diagnóstico de hipertensão, que representavam 3,4% da amostra. E aí outros ao redor de 100 tiveram diagnóstico de hipertensão, ao redor de 500, diagnóstico de diagnóstico de hipertensão, que representam 3,6% da amostra. E aí o que que acontece? Que eu acho que é o dado mais importante aqui. Além da questão da prevalência, né, que tem 3,5% de hipertensos e 3,5% de pré-hipertensos. Vocês vão ver que na aula de hoje essa nomenclatura mudou. Agora, pressão arterial elevada e não mais pré-hipertensão. Mas o que é mais importante é o seguinte. Apenas 55 dessa amostra sabiam que era pré-hipertensos. O que corresponde? A 11% dos pré-hipertensos já tinham diagnóstico previamente ao estudo. E em relação à hipertensão, o que se vê é que ao redor de apenas 25%, ou seja, um quarto, já tinha o diagnóstico de hipertensão antes da realização do estudo. Ou seja, a grande maioria dos pacientes da amostra fez o diagnóstico durante o estudo e não já tinha o diagnóstico prévio de segmento ambulatorial. No Brasil nós temos dados semelhantes. Tem esse estudo. É um estudo de 2013 que foi feito no Espírito Santo. E aí foram utilizadas crianças entre 6 e 13 anos. Foram um total de 794 crianças, a média aí de 8,8 anos de idade. E aí dois pontos pra gente destacar. O primeiro aqui é que 51% dessas crianças passavam em consulta com pediatra pelo menos anualmente. O que já é pouco, né? Se a gente for pensar. E aí o que acontece? Desses, apenas 21% tinham realizado alguma medida de hipertensão de pressão arterial durante esse segmento com pediatra. Ou seja, eles passavam em consulta com pediatra, mas o pediatra não media a pressão deles. Então esse é um ponto muito importante. Em relação à questão das porcentagens, nós vamos encontrar números muito semelhantes. Ao redor aí de 4% que tinha o diagnóstico aí de hipertensão e ao redor de 3% que tinha o diagnóstico de pré-hipertensão, que mais recentemente é chamado de pressão arterial elevada. Então vou colocar uma das perguntas que eu já tinha proposto pra vocês previamente. Que era a Edna, mãe de Eduardo, expressou uma certa contrariedade sobre o filho nunca ter realizado uma medida de pressão arterial na vida. Sobre esse ponto, podemos afirmar que, neste caso, a medida ambulatorial de pressão arterial deveria ter sido realizada desde as primeiras consultas de policultura, devido ao antecedente de prematuridade, abaixo de 32 semanas e baixo peso ao nascer. Desde um ano de idade, devido ao antecedente familiar de hipertensão arterial e parente de primeiro grau, afinal o pai era hipertenso. Desde os dois anos de idade, devido aos antecedentes de alto risco cardiovascular, pois tinha tanto a história do avô que teve infarto quanto a avó que teve AVC, ou desde os três anos de idade, pois é isso que é recomendado nas diretrizes atuais, pois medidas antes disso são pouco fidedignas. São quatro alternativas que nós temos aí, quatro alternativas bem tentadoras, e que vão nos remeter à seguinte pergunta, o que é o certo? Quando que eu tenho que medir pressão arterial na infância? E aí, de acordo com o guideline mais recente, o que nós temos de orientação é que essa medida deve ocorrer sempre nas crianças acima de três anos de idade, e que essa medida deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. E aí vem algumas exceções. Se forem crianças obesas, se forem crianças que tomam medicações que podem elevar a pressão arterial, se já tiver histórico de doença renal, ou de diabetes, ou tiver história de obstrução de arco aórtico, ou de cortação de aorta, a pressão arterial deve ser medida em todas as consultas, e inclusive antes dos três anos de idade. E além disso, antes dos três anos de idade, vai ser indicada a medida de pressão arterial em algumas situações especiais. E aí eu trago pra vocês a tabela com essas situações especiais. E aí vem a questão onde o Eduardo se encaixa. O Eduardo tem uma dessas condições especiais, onde deveria ser realizada a medida de pressão arterial desde o início da vida, pois ele foi prematuro de 31 semanas e teve baixo peso, muito baixo peso ao nascer. Então isso que eu falei que é uma das cascas de banana aí do guideline. A gente fica pensando, ah, o pai hipertenso, história de doença cardiovascular na família, nenhuma dessas condições vai indicar que meça a pressão arterial antes dos três anos de idade. O que vai indicar são esses fatores que estão nessa tabela aqui presente pra gente. Então como eu já citei, prematuridade abaixo de 32 semanas, muito baixo peso ao nascer, se tiver história de cateterismo umbilical, se tiver outras complicações do período natal que requeriu permanência e UTI, se tiver histórico, obviamente, de cardiopatia congênita, seja ela corrigida ou não, se tiver história de etude repetição, hematura, proteinura, doença renal conhecida, malformação urológica, história familiar de doença renal congênita, se tiver histórico de transplante ou de órgãos sólidos ou de medula óssea, se tiver neoplasia, se tiver usando medicações que podem ter a P.A., se tiver outras doenças associadas à hipertensão, ou se tiver evidência de aumento de pressão intraacaniana. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Uma das condições que eu coloquei aqui, que talvez seja a que a gente mais esquece, que é a questão dos antecedentes não-natais. Eles são importantes porque são fatores de risco para a ocorrência de hipertensão na infância, e por isso que eu devo medir a pressão arterial antes dos 3 anos de idade. E aí eu já respondi, então, a pergunta, o Eduardo deveria ter suas medidas de pressão arterial, então, desde o início da vida, por causa desses antecedentes não-natais. Seguindo aqui, só para a gente falar um pouquinho mais, então, em relação ao guideline, em relação à técnica de medida, isso, na verdade, vai ser muito semelhante ao que a gente já faz em relação ao adulto. Então as condições do paciente são as mesmas. O que se preconiza, então, é que ele esteja sentado ou deitado, pernas descansadas, quando sentado com os pés apoiados no chão, encostado na cadeira, numa posição em que ele esteja tranquilo, relaxado, que ele esteja descansado por pelo menos 5 minutos, e isso, às vezes, é difícil, porque a criança começa a se agitar ali ao longo da consulta, que esteja com a bexiga vazia, que não tenha consumido nem cafeína, nem outros estimulantes, né, chá, refrigerante, nada disso naquele dia, que não tenha praticado exercício físico nos últimos 60 minutos, e a realização, então, deve ser com o braço direito na altura do coração, com o braço apoiado em algum lugar e com a mão voltada para cima, e que não tenham roupas ali que possam garrotear o meio, né. É muito comum a gente ver, nesse momento, vários erros de técnica, né. Então, os erros mais comuns, medir por cima da roupa, né, colocar ali a medida por cima da roupa, fazer com a medida com o estetoscópio sendo colocado por baixo do manguito, que aí o manguito, o estetoscópio também pressiona ali o braço, e isso não vai dar uma medida válida. Colocar o braço muito elevado, a gente coloca a cabeça mais para baixo, a gente fica mais para cima, e aí, na hora de medir, o braço ficar acima da altura do coração, e também com a mão voltada para baixo, como tem nesse exemplo aqui. Então, essas são situações onde é muito comum da gente ver esses erros, e que devem ser evitados na hora da medida. Bom, próxima pergunta que eu tinha colocado para vocês, em relação à medida com o aparelho de pulso. A opção que a família encontrou foi utilizar esse aparelho de pulso para fazer a medida da pressão arterial, como demonstrado aqui na foto. Sobre o uso desse aparelho da pediatria, nós podemos abrir a que não é recomendado o uso de uma guia de punho, pois há falta de padronização na faixa etária pediátrica. Pode ser realizado como triagem, mas caso o valor venha acima do normal, deverá ser feito com outro método. Deverá o aparelho ser utilizado, só se ele tiver um bom encaixe no punho e se não tiver folgas. E é necessário verificar as orientações do fabricante para ver se o aparelho é liberado ou não para uso em crianças. E aí, sobre isso, o guideline é bem enfático, os dois guidelines, colocando que os manguitos de punho não têm estudos confiáveis que mostrem uma medida segura na pediatria. Então, eles não devem ser usados nem em casa e nem para profissionais de saúde, seja por diagnóstico, seja por acompanhamento ou seja até por uma triagem. Eu coloco isso aqui porque eles se popularizaram muito, é muito barato, as pessoas têm em casa, e aí muitas vezes as pessoas querem saber se o filho está com uma pressão boa ou não e usam aquele aparelho na criança. O resultado dessa medida não tem nenhuma utilidade nem para a gente considerar que foi uma medida domiciliar, de pressão arterial ou algo do tipo. Então, realmente, é um aparelho que não é recomendado para o uso em pediatria e ainda carece de estudos nesse sentido. Bom, outra pergunta, então, foi que ele foi no pronto-socorro, fizeram a pressão no membro inferior e o resultado encontrado foi de 140 a 90. E aí, sobre esse resultado, o que é que nós podemos afirmar? E aí, nessa primeira alternativa, fala que não serve como referência ao diagnóstico hipertensial arterial, pois os valores da tabela de referência foram realizados com medidas no membro superior direito. Que, como veio acima do esperado para a idade, é necessário realizar a medida no membro superior para conferir. Mas, se o valor viesse ao normal, não seria necessário fazer essa segunda medida. Que, como está elevado para a idade, mas ainda não confirma o diagnóstico de hipertensão, pois são necessárias mais duas medidas em consultas diferentes com a mesma técnica. Que o valor é muito elevado, sugerindo malformações cardiovasculares graves, como cortação de alerta. E aí, também perguntava-se o que era o correto em relação a isso. E aí, tem um ponto importante, até trago essa figura aqui, para a gente lembrar a anatomia. Quando eu estou medindo a pressão arterial, eu estou vendo se tem algum problema, e uma das coisas que eu estou tendo, são malformações vasculares. Uma das coisas que, em pediatria, pode elevar a pressão arterial, é a presença de cortação da horta. Só que essa medida de pressão arterial, vai variar de acordo com o ponto que tiver essa cortação. Se for, por exemplo, uma cortação aqui na horta descendente, o que vai acontecer, é que nós vamos ter pressão igualmente elevada nos membros superiores, e baixa nos membros inferiores. Então, isso pode nos dar a falsa sensação de uma pressão arterial normal, e até de uma hipotensão, num paciente que, na verdade, é hipertenso, por uma malformação vascular. Então, eu não devo usar o membro inferior como referência. Mesmo no membro superior, o que a gente vê aqui na figura, só relembrando a anatomia, é que sai primeiro o tronco bracocefálico, que vai alimentar aqui o braço direito, depois sai o carote da esquerda, e a subclava esquerda. O que acontece? Se eu tiver uma malformação bem aqui no meio do caminho da craça da horta, o risco que, às vezes, acontece, é se eu medir a pressão no membro superior esquerdo, ter um valor também que é falsamente normal, porque o paciente tem uma cortação, e o que está aumentado é só do lado direito. Então, a padronização do guideline, e as tabelas, inclusive, de referência de pressão arterial, são todas realizadas no membro superior direito. Então, quando a gente for medir a pressão arterial dos nossos pacientes na consulta bolatorial, a gente deve medir do membro superior direito. Não devemos medir nem a esquerda, nem no membro inferior. E o principal motivo disso é para ser comparável com as tabelas padrão, mas também para evitar medidas erróneas, no caso de uma cortação de aorta. Então, lembrar sempre de padronizar. Vou medir membro superior direito. É esse que eu devo realizar a medida. No membro inferior, eu até posso medir, mas eu vou medir, muitas vezes, para caráter comparativo. Essa figura, na verdade, mostra aqui várias formas de medir. Eu posso medir no braço, que é a técnica que a gente usa normalmente, e a gente vai fazer a ausculta da artéria braquial. Eu posso medir no punho, como já foi dito, com o aparelho manual, ou mesmo com o aparelho convencional, e aí eu vou fazer a ausculta na artéria radial. Eu posso medir na coxa, e a minha referência de ausculta vai ser o cavo poplite, a artéria poplitea, e eu posso colocar na perna, e aí eu vou usar a medida da artéria tibial posterior. E aí, como é que é a técnica de medida, então, de membros inferiores, que é preconizada pelo Gardner na Academia Americana? É para fazer com o paciente em decocto ventral, se possível, ou seja, ele deitado, de barriga para baixo, e aí vou colocar um manguito adequado ao tamanho da coxa. Então, a referência deles é para fazer essa medida aqui, com o manguito colocando na coxa. E aí vai ter que ser um tamanho adequado à circunferência da coxa. E aí, eu vou colocar o estetoscópio no cavo popliteo para poder auscultar a artéria poplitea. E aí eu vou fazer a medida, e a medida, em geral, é de 10 a 20 milímetros de mercúrio, maior do que a medida realizada no braço. Então, a medida do membro inferior é maior, em geral, até porque eu tenho a resistência vascular periférica. Se a medida fosse menor, aí eu teria que desconfiar de coartação de aorta. Então, é para essa comparação que eu faço esse tipo de medida. Então, as nossas referências, de acordo com o Grand Line de Academia Americana, para a criança, vai ser a medida usando a artéria braquial e a medida usando a artéria poplitea. Sendo que a minha referência padrão é a braquial direita e eu uso a poplitea como forma de comparação com o membro inferior nas situações onde isso for pertinente, que eu já vou explicar mais para frente quando que isso é necessário. E aí, então, fica claro que essa medida que foi feita da pressão arterial do Eduardo no pronto-socorro usando o membro inferior não serve como referência, pois não vai ser comparado com as tabelas padrão que foram feitas no membro superior direito. Bom, próxima pergunta que foi colocada aqui para vocês em relação ao tamanho do manguito. E aí colocava-se que a criança tinha um braço com um comprimento de 22 centímetros, que tinha uma circunferência no ponto médio do braço de 18 centímetros e eu perguntava aqui quanto que era a largura do manguito a ser utilizado dentre as opções que foram fornecidas. E aí vem um ponto importante da técnica, que é a escolha do manguito. O que a gente nota é que tem muito pediatra que ainda faz a escolha baseado no olhômetro, né? Dá uma olhadinha, vê lá, de acordo com o tamanho desse braço, esse manguito aqui parece bom. Mas é importante que a gente escolha um manguito adequado para não subestimar nem superestimar a pressão arterial. Então, como que eu vou fazer isso? A recomendação, então, é ver essa distância entre a croma e o lécano, esse valor aí que foi dado na questão de 22 centímetros, mas esse valor eu só uso para uma coisa, para achar onde está o ponto médio do braço. Eu não uso esse número para calcular mais nada. É só para eu ver a circunferência do braço exatamente no ponto médio. E aí vendo a circunferência do braço exatamente no ponto médio, a gente vai obter um valor, que no caso do paciente aqui foi 18 centímetros. E aí baseado nisso que nós vamos escolher o manguito. O manguito, então, o tamanho que eu pedi, que era a largura do manguito, tem que corresponder a 40% da circunferência do braço, mas eu posso pegar aqui também o comprimento do manguito, que tem que ser entre 80% e 100% da circunferência do braço. Mas, normalmente, a principal referência que a gente usa, que é por isso até que eu perguntei assim, é a largura do manguito para ser 40% da circunferência do braço. Aqui eu trago mais uma figura, essa estreia do Up to Date, mas, na verdade, para tentar para uma coisa. A gente fala desses tamanhos, mas só que esses tamanhos são em relação à parte que insufla, e não ao manguito como um todo. Às vezes, vocês vão pegar que tem algumas braçadeiras que tem uma parte de tecido muito grande, mas a parte que insufla é menor, é pequena. Então, o que eu tenho que pegar justamente é a bolsa que insufla. E aí o tamanho dessa bolsa tem que ser 40% da circunferência do braço no ponto médio. Então, é este o referencial que a gente tem que usar. Como a maioria das bolsas é 2 por 1, ou seja, a largura é o dobro do comprimento, da altura ali da bolsa, por isso que fala aqui em 40% ou 80%. Mas, em geral, o que a gente vai usar como referência, então, é 40% da circunferência do braço, é o tamanho. Então, isso tem que tomar cuidado, porque às vezes a criança é pequena, mas tem um braço gordinho. Vai precisar de um manguito maior. Aí vocês colocam e tem a sensação de que ficou muito grande. É isso mesmo. Assim como muitas vezes, a gente pega aquele pré-escolar ou no início da adolescência, que ele tem o braço comprido, mas só que é fino. Aí coloca e parece que fica um manguito tão pequenininho, mas é esse tamanho mesmo, não tem problema. Não tem essa questão de que o braço dele é muito longo e o manguito ficou muito pequeno. Não tem problema em relação a isso. Essa é a referência que eu vou usar. Então, se a gente for ver o caso clínico aqui que eu dei de exemplo, ele tinha uma circunferência do braço de 18 centímetros. Então, essa circunferência vai agarrar de 18, 40% disso, sendo a largura da bolsa, vai ser 18 vezes 0,4, que vai dar 7,2. E aí eu já trago uns grandes problemas que a gente encara muito no dia a dia. Porque aí, de repente, eu dei como opção um manguito 6 ou um manguito 8. E aí, qual que eu escolho? Eu escolho 6 ou escolho 8? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, se eu escolher o 6, eu vou estar escolhendo um manguito menor do que deveria ser. Qual que é o efeito que isso vai trazer pra mim? Eu vou superestimar o valor de pressão arterial. Porque eu vou ter que fazer mais força com a bolsa pra conseguir ocluir a artéria. Então, por isso que o valor obtido vai ser mais alto do que deveria ser. Se eu usar a bolsa 8, eu vou usar uma bolsa maior do que deveria ser pro tamanho do braço V. Ou seja, eu vou ter uma facilidade maior de ocluir a artéria. Logo, o valor de pressão obtido vai ser abaixo do que deveria ser pra idade. E aí fica na dúvida. O que que eu vou escolher? Superestimar ou subestimar? Considerando que hipertensão, como eu disse, pra população pediátrica é ao redor de 3% ali da população, é uma coisa que é pequena, ou seja, em 97% das vezes, quando eu medir, vai ser em pacientes que tem uma pressão normal ou no máximo elevada, a opção do guideline vai ser sempre utilizar o imediatamente maior, por mais que subestime um pouquinho. O que a gente deve lembrar também, o guideline não diz isso, mas é um ponto que é óbvio, é que todos os fatores que influenciam a pressão, influenciam pra aumentar a pressão. Que fatores eu tô falando? A criança tá nervosa, tá agitada, tá com medo. Lembrar que se ainda mais for uma criança que nunca mediu a pressão na vida, começa aquilo insuflar no braço, ela começa a ter medo do que vai acontecer, porque começa a doer o braço. Então, vale até, naquela consulta que eu quero fazer, a medida da pressão, antes de fazer, antes de começar o exame físico, às vezes deixar o manguito na mão da criança, pra ela mexer, pra ela brincar, pra ela insuflar um pouquinho a pera do manguito, pra, de repente, ela não ter medo daquele instrumento na hora que for medir a pressão. Mesmo assim, na hora, ela pode ficar tensa, pode ficar nervosa, e tudo isso leva a superestimar a pressão. Então, usar um manguito maior vai acabar sendo um fator que vai puxar um pouquinho pra baixo. Lógico, se eu tiver o manguito exato, eu vou usar o manguito exato. O que eu tô discutindo aqui é se eu não tiver o manguito exato, pra, de repente, a recomendação do Gardelang, é usar o imediatamente maior. Então, aqui, no caso, pro Eduardo, o manguito ideal ia ser o manguito de tamanho 8. Então, a resposta correta aqui, manguito 8. Bom, continuando em relação aqui à técnica de medida, é tudo muito semelhante do adulto. Então, eu vou repassar aqui, brevemente, só pra gente lembrar alguns detalhes que, às vezes, podem passar batido. Então, eu vou colocar o manguito sempre no braço, sem deixar nenhuma folga, 2 a 3 centímetros acima da dobrinha do braço, acima da fossa cubital. Porque ali eu consigo colocar o estetoscópio sem influenciar o manguito ser insuflado. E aí, eu vou centralizar a parte compreensiva, ou seja, a parte onde tem a bolsa que infla, bem em cima da artéria, no meio do braço. Então, isso é um ponto importante, não deixar a parte que insufla pra trás. Como já foi dito, essa bolsa pode ter até 80% de circunferência do braço. Então, às vezes, não vai cobrir o braço inteiro. Então, eu vou deixar sempre a parte que insufla aqui na frente, em cima da barquial. E aí, o que acontece? Eu vou estimar a pressão sistólica insuflando o manguito e palpando o pulso radial até o pulso sumir. quando encontrar isso, eu vou colocar o estetoscópio na artéria brachial e aí vem um ponto importante. Tanto faz o lado do estetoscópio que eu coloco. Se eu coloco o lado de diafragma, aquela parte retinha, ou aquela parte côncava, o lado da campânula. Alguns guidelines anteriores até falavam, recomendavam, colocar a campânula. Porque falavam que com a campânula você conseguia ouvir melhor os sons mais graves que eram os sons em relação à medida de pressão arterial. O guideline atual fala que tanto faz se eu uso o diafragma ou a campânula. Então, eu posso usar qualquer um dos dois lados. Aí, eu imagino que alguns de vocês ainda estão falando Ah, mas o meu estetoscópio só tem diafragma. Os dois lados é o diafragma. É o maiorzão de um lado e o menor de outro porque eu já comprei porque eu sabia que ia ser pediatra. Então, eu já comprei para usar para adulto e para criança. Saiba que esse seu estetoscópio tem campânula também. É só ler no manual do estetoscópio. Na verdade, como é que ele tem campânula? Se você pressionar bastante contra a pele, ele é diafragma. Se você repousar levemente sobre a pele, ele é campânula. Então, depende da força que você faz na pele, ele funciona como campânula ou como diafragma. Então, vale a dica aí para uso do estetoscópio adequado. E aí, o que acontece? Eu vou ultrapassar 10 a 20 milímetros da pressão sistólica que eu obtive com o pulso da radial. Então, só para retomar isso, eu insuflo até o pulso da radial sumir. Isso me dá uma estimativa de qualquer sistólica. Eu desensuflo, deixo o paciente relaxar, coloco o estetoscópio onde eu vou fazer a medida e aí eu insuflo de novo até passar de 20 a 30 milímetros daquilo que eu estimei pelo sumiço do pulso radial. E aí, eu vou deixando desensuflar lentamente, 2 milímetros de mercúrio por segundo. Essa é a parte mais difícil, né? Por exemplo, se a gente for pegar no nosso ambulatório, é muito difícil ser tão lento porque a regulagem ali é complicada de conseguir fazer isso. Então, às vezes, acaba indo um pouquinho mais rápido e isso pode dar uma medida errone ali da pressão arterial. E aí, o primeiro som que eu vou escutar, a fase 1 de Korkstokov, sempre que tem dificuldade de falar esse nome, vai ser a pressão sistólica. E aí, eu vou deixando até desaparecimento do som, que é a fase 5, que aí vai ser a pressão diastólica. Qual que é o problema? algumas crianças acontece de você começar a ouvir o som direitinho e aquilo ir até o zero você ouvindo o som. Ele não desaparece. Essa fase 5 nunca chega. E aí, para esses pacientes, tem que fazer a medida da pressão de novo. E eu vou considerar a pressão diastólica na fase 4. Aqui o detalhe que ele fala, mesmo quando desaparecer o som, ainda ouvir com calma por mais 20 a 30 milímetros de mercúrio para baixo para ver se realmente o som desapareceu. E aí, vem essa observação que eu falei. Se, de repente, ele bater até o zero, o que eu vou usar como referência é a fase 4 para poder dizer qual que é a pressão diastólica. Qual que é a fase 4 quando o som fica abafado. E aí, então, eu vou fazer os arredondamentos, mas tem que tomar muito cuidado com esse arredondamento. A recomendação na técnica correta, como os reloginhos lá só são marcados de dois em dois, eu só posso dizer que a pressão de alguém que eu estou fazendo pela técnica auscultatória é algum múltiplo de dois. Por exemplo, 122 por 88. 114 por 66. Não dá para eu dizer que é 115 por 65, por exemplo. Porque se está no meio o ponteirinho na hora que teve o último som, eu vou ver qual dos tracinhos ele está mais próximo e arredondar para o mais próximo. Já vi até a gente escreveu em prontuário 115,5 por 67,3. Não sei como é que ele conseguiu ver um número tão quebrado, mas já vi isso acontecer. Mas o correto é múltiplo de dois. Então sempre utilizar como múltiplo de dois. Lógico que se a medida for em aparelho automático não vai ter nenhuma dessas condições e muitas vezes o aparelho automático dá número ímpar, mas não número com vírgula. Quem viu com vírgula e achou não sei onde. E aí o que acontece? A próxima pergunta já fala essa questão do aparelho automático. Que fala que aqui para medir a pressão arterial é necessário que a pedida seja realizada por aparelhos digitais ou pelo aneroide, que é aquele pela técnica auscultatória, como a figura abaixo. Aqui eu tenho um exemplo de um aparelho digital e aqui eu tenho um exemplo do aparelho por método auscultatório, aparelho aneroide. Sobre o uso, então, do aparelho digital com tamanho adequado ao braço, ou seja, se eu tiver um aparelho digital, mas tiver um manguito adequado ao tamanho do braço, o que eu posso afirmar sobre isso? Fala que até poderia ser utilizado como triagem, mas caso o valor viesse alterado, ia ter que fazer uma nova medida pelo método auscultatório. Que pode ser utilizado caso o paciente não tenha fatores de risco cardiovasculares, como obesidade ou diabetes. Que os aparelhos digitais estão contraindicados contraindicados pela ausência de padronização da faixa etária pediátrica e que os aparelhos digitais atuais ser validados para crianças são igualmente eficazes sem necessidade de nenhuma medida adicional. Então, são quatro alternativas aqui. Uma, então, falando que eu posso utilizar como uma primeira medida, mas se vier alterado eu vou ter que fazer técnica auscultatória. Uma, então, falando que eu posso usar apenas se o paciente não for obeso nem diabético. Outra, falando que eu não posso usar e outra, falando que é igualmente eficaz. E aí, o que nós temos em relação aos galilares? Obviamente, a preferência que nós temos atualmente é a técnica auscultatória com o manômetro aneroide. Aquele do reloginho que eu mostrei. Na verdade, se a gente for ver o padrão ouro de medida de pressão arterial, seria com o manômetro de mercúrio. Mas o risco de toxicidade, de contaminação por causa da presença do mercúrio faz com que esse tipo de aparelho não seja mais usado nos hospitais. E aí, o que sobra pra gente, então, são os aparelhos aneroides mesmo. Aparelho digital, que também pode ser usado o nome oscilométrico, é a mesma coisa. Um detalhe importante desses aparelhos é que o mais fidedigno deles é a pressão arterial média. E a sistólica e a diastólica eles estimam baseado na média, baseado em fórmula matemática. E aí, o que é recomendado atualmente? Que eu posso fazer a medida sim com o aparelho digital, contanto que seja com o manguito adequado e o aparelho validado. E que, se o resultado for normal, eu utilizo aquele resultado e pronto. Mas, se vier alterado, ou seja, se vier de pressão elevada para cima, eu tenho que confirmar com o método do auscultatório. Eu vou fazer mais duas medidas com a técnica auscultatória e o que eu vou considerar como pressão daquele paciente é a média das duas medidas realizadas com técnica auscultatória. Então, é isso que eu vou usar aqui como referência. Então, a resposta correta é que até pode ser usado como triagem. Se vier normal, eu posso usar esse resultado, mas se vier alterado, eu vou ter que repetir com a técnica auscultatória. E aí, o que acontece? O que fala é que na consulta atual do Eduardo, foi feita, então, a medida adequada, eu falei que foi no meio superior direito com o manguito adequado e o valor encontrado foi de 98 por 66. Aí, eu forneci para vocês a tabela e perguntei, então, como que é a classificação desse paciente. Se é pressão normal, elevado, estágio 1, no estágio 2. E aí, nós vamos entrar, então, em relação à classificação. Aqui, eu só estou demonstrando, não vou mostrar detalhes, até porque ficou pequenininho aqui, que são as tabelas de referência de pressão arterial, tanto para meninos quanto para meninas. Estas daqui, eu extraí do guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas os valores que estão aqui são os mesmos do da Academia Americana de Pediatria. Na verdade, a grande diferença da tabela, que aqui ela está em português, e a tabela da Academia Americana mostra a altura das crianças tanto em centímetro quanto em polegada. O nosso aqui só usa os centímetros, não usa o polegado. Em relação ao Eduardo, o que a gente tem que lembrar? Que ele tinha cinco anos de idade, e esse é um dado que a gente vai utilizar, e que ele tinha um metro e dez. E isso é um ponto importante. Toda vez que eu vou classificar o paciente, eu preciso saber três coisas. O sexo dele, para usar a tabela correta de menino ou de menina, a idade dele, para ir na faixa de idade adequada, e a altura dele, para seguir a coluna da altura adequada. Estão vendo aqui mais de perto o que as tabelas atuais então elas fizeram. Uma das coisas importantes é que a tabela anterior só mostrava aqui os percentis de altura. As tabelas atuais já colocam quantos centímetros é esperado para cada um dos percentis. Então, eu não preciso colocar o paciente no percentis de altura, porque o valor de altura já vem anotado na tabela para a gente. Lógico que eu preciso para a pericultura, mas não para fazer isso daqui. E aqui eles demonstram então o P50, o P90, o P95 e o P95 somado de 12 milímetros. Eles já fazem essa soma para a gente. E aí fica mais fácil só para a hora de classificar, porque em cada uma dessas faixas vai ser uma classificação diferente. Então, vamos aproximar aqui uma tabela de meninos a faixa dos 5 anos de idade que é a faixa do Eduardo. E aí, o primeiro ponto já vem aqui, porque a altura eu tenho duas opções para ele. Eu tenho a altura de 1,9,1 ou 1,12,4. Eu falei que ele tem 1,10. E aí, qual que eu uso? É redondo para cima ou para baixo? O tamanho do manguito a gente viu. É redondo para cima. E a altura do paciente? Eu coloco no valor mais próximo. Então, não é para cima ou para baixo. Tanto faz, é um ou outro. É o valor mais próximo. Então, o que está mais próximo aqui, entre essas duas colunas, é o do 109,1. E eu vou olhar isso tanto na pressão sistólica desse lado, quanto na pressão diastólica desse lado. E aí, eu vou ter aqui, então, para essas duas colunas, o que é esperado de percento 90, de percento 90, 50, 90, 95, e 95 mais 12, como eu falei. Por que é importante saber isso? Porque é nisso que eu vou classificar. Então, este valor encontrado aqui no P50 representa a média populacional, esse 93 por 52. O percentil 90 é 105 por 65. Se tiver com um valor igual ou maior que esse, é considerado pressão arterial elevada. Assim como se tiver com um valor maior ou igual a 109 por 68, vai ser considerado para ele hipertensão estágio 1. E se tiver um valor maior ou igual a esse percentil 95 mais 12, que é 111 por 80, isso daqui vai ser considerado, então, estágio 2. Então, para o nosso paciente que tinha 98 por 66, o 98 está abaixo do P90. Ou seja, pressão sistólica normal. só que a diastólica dele veio 66 e o P90 é 65. E aí, qual que importa mais a sistólica ou a diastólica? Tanto faz se a sistólica ou a diastólica. A nossa referência vai ser sempre o que vier pior. E nesse caso aqui a classificação pior é a diastólica, então eu vou considerar que esse paciente tem pressão arterial elevada. Então, como é que eu faço isso, essa classificação? Como eu disse, abaixo do P90 para o sexo, idade e altura é pressão normal, normotensão. Eu considero a pressão arterial elevada se é maior ou igual ao P90. Isso também gera uma dúvida, né? Ah, e o igual? O igual já conta para a classificação de cima. Então, igual ao P90 já é pressão arterial elevada. até abaixo do percentil 95 para a sexo, idade e altura. Eu considero estágio 1 o maior ou igual ao percentil 95 para a sexo, idade e altura até o percentil 95 mais 12. E o maior ou igual ao percentil 95 mais 12 para a sexo, idade e altura eu já considero pertenção estágio 2. Tá? Qual que é a questão? existe um momento onde os valores dessa tabela vão se tornar superiores aos valores de referência para o adulto e isso em geral é acima dos 13 anos de idade. Nessas situações quando isso acontecer então quando tiver pacientes com idade igual ou maior a 13 anos de idade o que eu vou usar como referência é a referência do adulto. Então só para a gente lembrar a referência do adulto de pressão arterial normal é aquela que é abaixo de 120 por 80. Se eu tenho entre 120 e 129 então incluindo 120 até o 129 mas tiver a diastólica ainda abaixo do P90 é pressão arterial elevada ou seja por essa classificação eu só consigo dar o diagnóstico de pressão arterial elevada por alteração da sistólica porque pela diastólica ainda está na classificação na pressão normal. Eu chamo de estágio 1 entre 130 e aqui está errado 139 ou com a pressão diastólica entre 80 e 89 incluindo 130 e incluindo 80 e aí é ou porque é qual tiver pior e aí eu considero hipertensão estágio 2 se tiver acima de 140 maior ou igual a 140 da sistólica ou maior ou igual a 90 da pressão diastólica e isso vale para cá também então se de repente tiver um valor que por exemplo está abaixo do percentil 90 mas acima de 120 vai ser classificado como pressão arterial elevada então tem que tomar esse cuidado toda vez que tiver conflito entre a classificação da criança e a classificação do adulto a que vai prevalecer é a classificação do adulto numa criança de 5 anos isso não acontece mas numa adolescente isso eventualmente vai acontecer então para o nosso paciente o que nós podemos afirmar é que ele tem uma pressão arterial elevada para simplificar e isso é uma coisa que ajuda muito o que que a diretriz da academia americana de pediatria lançou essa tabela aqui essa tabela na verdade foi uma ideia muito, muito, muito esperta muito interessante deles muito boa na minha opinião o que que eles pegaram pegaram então de crianças de 1 até 13 anos de idade e naquela tabela gigantesca que é difícil de usar que as pessoas esquecem e tudo eles pegaram qual é o corte do percentil 90 se a criança se a criança tiver uma estatura de percentil 5 para que que eles fizeram isso qual é o mínimo de corte a partir da qual a pressão pode ou não estar alterada então eles pegaram o percentil 90 de todas as idades no percentil 5 de altura é o mínimo do mínimo onde eu posso dizer que a pressão de alguém está elevada e fez uma tabela mais simples que pra que que é o uso dessa tabela eu vou pego meu paciente lá por exemplo pego o eduardo ele tem 5 anos de idade a pressão dele está acima de 103 por 63 que nem no caso estava se está acima eu tenho que classificar na tabela maior não tem jeito mas se tivesse abaixo de 103 por 63 é certeza que vai estar abaixo do P90 independente da altura dele então se veio abaixo eu nem preciso olhar a tabela maior então pra que que serve essa tabela é uma tabela de consulta rápida pra dizer eu tenho que fazer uma avaliação aprofundada ou não ou se está abaixo disso eu tenho certeza que está tudo bem é pra isso que serve tá então ela é muito muito útil no dia a dia tanto é estou falando aqui que é muito muito útil que a gente se apropriou disso no nosso ambulatório as nossas torres lá de medida de pressão o que nós fizemos nós padronizamos pra ficar um manguito de cada tamanho pra cada torre e anexado nele essa tabela veio abaixo desse valor vocês não precisam olhar mais nada porque sabe que a pressão tá boa tem que virar sistólica e a diastólica abaixo desse valor veio acima desse valor aí não sei aí vai ter que colocar na tabelona maior pra ver o que que tá acontecendo tá então é pra isso que se usa essa tabela e aí outra coisa que é importante é que o Gageline fornece pra gente valores de referência pra recém-nascidos e baseado em estudos mais antigos eles oferecem referência com curvas pro primeiro ano de vida né então essa curva aqui vai mês a mês do valor de pressão sistólica e diastólica pra meninos e sistólica e diastólica pra meninas tá então quando eu preciso saber pra alguém abaixo de um ano de idade existem essas curvas específicas que tem que ser consultadas e aí o exemplo só que eu tava dando a questão de quando eu pego alguém que tem uma idade mais velha né quando eu pego um adolescente os valores de referência são superiores do adulto né por exemplo aqui nessa tabela se a gente for olhar o P90 aí com 16 com 17 anos já está principalmente se o paciente for mais alto muito acima dos 120 por 90 que é o corte da normalidade pro adulto né por que que tem essa diferença né por que que tem esse conflito de medidas entre a classificação da criança e a classificação do adulto por um motivo muito simples quando a gente faz a classificação de pressão arterial da pediatria a gente faz como tudo que a gente tá acostumado a fazer na pediatria baseado na distribuição populacional eu pego isso eu faço pra peso eu faço pra altura eu faço pra IMC e a gente faz isso pra pressão arterial também né então o que eu tenho aqui é ao longo da idade o que que é a média populacional que é o P50 o que que é o P90 ou seja 90% das pessoas tem pressão igual ou menor do que essa o P95 que 95% das pessoas tem pressão menor ou igual do que essa e arbitrariamente nós resolvemos que acima do P90 é pressão arterial elevada e acima do P95 é hipertensão e é baseado nisso que a gente tem todas as tabelas as tabelas que a gente consulta é um reflexo dessa curva que a gente tem aí que a gente na verdade desenvolveu na pediatria uma curva pros meninos e uma curva pras meninas pro adulto não né de onde foram tirados esses fatores esses valores de corte baseados em risco cardiovascular eu uso corte de 120 por 80 porque eu sei que acima de 120 por 80 pro adulto o risco cardiovascular está aumentado né e isso baseado consistentemente em estudo enquanto pra criança eu me baseio na distribuição populacional até porque seria muito difícil pensar ah não se eu tenho uma criança de 4 anos com 1 metro a partir de que valor de pressão está aumentado o risco cardiovascular mas se ela tiver 4 anos e 1 metro e 2 qual que é o risco cardiovascular dela se tiver 4 anos e 1 metro e 4 ah e se for 4 anos e 1 metro e 4 mas sou uma menina e não um menino né então a gente acho que nunca vai ter isso na pediatria então a nossa decisão de corte é baseado naqueles extremos de IPA naqueles que estão fugindo da média uma coisa muito interessante que esse último guideline fez e que isso é muito importante mas os guidelines anteriores por incrível que pareça não faziam é que na hora de fazer essa distribuição populacional que determinou essas curvas eles excluíram as crianças com sobrepeso e obesidade porque antes como é que isso fazia fazia medida de IPA de todas as crianças daquela população via distribuição populacional e pegava aqueles percentis maiores para considerar hipertenso agora o que que eles fizeram pegaram as crianças que não tinham nem sobrepeso nem obesidade viram a distribuição de pressão arterial nestas crianças especificamente e baseado nisso definiram os percentis de pressão arterial o que que isso fez do ponto de vista prático com que os valores de corte de IPA caíssem então uma das coisas inclusive que se discute é que os estudos antes de 2017 que foi quando foi lançado o Guideline provavelmente vão ter uma prevalência de hipertensão menor do que a real e os acima de 2017 se forem baseados nas novas tabelas vão ter uma incidência de hipertensão maior para vocês terem noção os dois estudos que eu mostrei lá no começo eram anteriores a 2017 usavam tabelas antigas então talvez a prevalência real seja maior do que aqueles 3, 4% de hipertensão que eu mostrei para vocês outra coisa que se discute e está aumentando muito a prevalência de hipertensão é o aumento de obesidade na população pediátrica porque obesidade é um grande fator de risco para hipertensão bom continuando aqui falando sobre as perguntas que eu tinha deixado para vocês a mãe de recado solicita que você faça o registro desse valor de pressão pois para que ela possa consultar e comparar com medidas futuras que o Eduardo venha fazer e aí o que eu pergunto o que é o adequado e aí tem 4 alternativas a primeira falando que a recomendação da academia americana é que a família tenha um caderno de pressão arterial para registrar os valores obtidos desde a primeira medida até a adolescência a segunda alternativa fala que como o valor obtido não gera preocupação deixar o valor registrado e acessível para a família é desaconselhado pois pode induzir hipertensão de aleco branco a terceira fala que como se trata da primeira consulta que o valor não tem confiabilidade e que deveria esperar então mais medidas para depois fazer o registro e a última orienta para colocar na caderneta de saúde aquela famosa caderneta de vacina que lá fala que tem um espaço específico justamente para registrar a pressão arterial e aí eu não sei se vocês sabem mas a alternativa correta é justamente essa última a caderneta de saúde na sua página 80 é a mesma página na caderneta do menino e da menina tem um espaço específico para o pediatra anotar a data a idade que a criança tinha o valor de pressão sistólica e diastólica e fazer algumas observações eles discutem inclusive aqui o quanto que a criança tem que estar relaxada para fazer a medida aqui tem a questão da escolha do manguito adequada a única coisa que não está muito adequada é a periodicidade das medidas que isso aos dados atuais só não é uma periodicidade maior do que o que está demonstrado aí mas de restante está muito bem e a tabela de referência que eles mandam consultar é uma tabela que é de antes de 2017 a gente já sabe que tem uma tabela mais atual mas eu acredito que boa parte de vocês não sabia que tinha uma página específica para a pressão arterial na caderneta na verdade é uma caderneta que tem mais de 100 páginas e que ela é muito muito boa para diversos aspectos para a gente ver desenvolvimento da criança para a gente registrar peso altura e colocar nas curvas para a família ter esse dado em casa não é só para anotar os dados do nascimento e a vacina que eu vejo que muita gente usa só para essas duas coisas e não usa para mais nada isso está errado então vamos tentar desfazer essa cultura então como eu falei é na caderneta e aí a próxima pergunta era baseado nessa classificação e vamos lembrar que a gente classificou o Eduardo como pressão arterial elevada quando que eu tenho que fazer uma nova medida de pressão arterial em um ano em seis meses em três meses ou em uma duas semanas e aí essa periodicidade é periodicidade dos retornos especificamente para ver pressão arterial não são os retornos de pericultura é quando que eu tenho que medir a pressão na próxima vez e aí isso está intimamente relacionado a classificação que o paciente tiver então se eu tenho um paciente que tem pressão arterial normal a minha recomendação então é que a medida seja feita anualmente se eu tenho pressão arterial elevada que é o caso do Eduardo eu tenho que fazer uma segunda medida após seis meses e uma terceira medida após mais seis meses até porque nós temos que lembrar que eu só dou o diagnóstico de pressão arterial de hipertensão arterial depois de três medidas realizadas em ocasiões diferentes de pressão elevada é a mesma coisa eu preciso de três medidas em ocasiões diferentes isso confunde muito com a questão de três medidas na mesma consulta então só para a gente lembrar eu faço uma única medida na primeira consulta que eu estou vendo com três anos de idade veio normal para por aí veio alterado eu faço mais duas medidas na mesma consulta e marco mais duas consultas para fazer isso de novo esse mesmo processo e aí eu vou confirmar o diagnóstico depois dessas três consultas onde eu fiz no mínimo três medidas em cada consulta que para a pressão arterial elevada é a cada seis meses para a hipertensão estágio 1 se veio essa classificação tem que fazer uma segunda medida já depois de uma a duas semanas para ter certeza do que eu estou falando e uma terceira medida após três meses ou seja em três meses três meses e meio eu estou fechando o diagnóstico de hipertensão estágio 1 de pressão elevada demora um ano para fechar o diagnóstico de estágio 1 eu demoro três meses para fechar o diagnóstico e de estágio 2 veio estágio 2 eu marco retorno em uma semana faço a segunda medida se continuar igual eu assumo com essas duas medidas que o paciente tem hipertensão estágio 2 ou seja em uma semana eu fecho o diagnóstico quanto mais grave mais rápido eu tenho que fechar esse diagnóstico então para quem tem pressão elevada seis meses e aí a última pergunta que eu coloquei aqui é qual a conduta indicada mas só que eu já falei muita coisa isso vai ficar para a parte 2 tá então só para a gente fazer um resumão de tudo que eu falei crianças a partir de 3 anos de idade medida de pressão arterial anual pelo método auscultatório ou pelo aparelho automático eu vou fazer antes dos 3 anos de idade em situações especiais que foi aquela lista que eu já mostrei para vocês lá no começo que eu não vou ler de novo aqui e eu vou fazer em todas as consultas se tiver fator de risco para hipertensão que são aqueles que a criança é obesa é diabética tem doença renal usa medicações que possam elevar a pressão arterial tem qualquer uma dessas condições eu não vou fazer anualmente eu vou fazer em todas as consultas desde antes dos 3 anos de idade e aí esse valor veio abaixo do percentil 90 se for abaixo de 3 anos de idade ou veio abaixo de 120 por 80 se for maior ou igual a 13 anos significa que o valor veio normal esse paciente tem pressão arterial normal nessa única medida que eu fiz e eu fico satisfeito com essa única medida mesmo que seja feita com o aparelho automático agora e aí eu vou marcar então retorno anual ou antes fator de risco para medir pressão arterial agora se veio a pressão assim maior ou igual ao percentil 90 ou sistólica maior ou igual a 120 ou diastólica maior ou igual a 90 depende aqui da idade eu tenho alguém que teve uma pressão alterada então a primeira coisa que eu vou fazer é realizar mais duas medidas obrigatoriamente pela técnica auscultatória se você só ele vê lá no guideline ele até fala que você pode fazer mais duas medidas com o aparelho automático e se continuar alterado fazer mais duas medidas pelo método auscultatório só que a gente tem que pensar no tempo de consulta a gente vai estar indo para a quinta medida aí começa a ser demais então nossa recomendação é fiz pelo automático ou ausculta veio alterado aí sim eu faço duas medidas pela ausculta e aí o que eu vou usar como referência é a média dessas duas últimas medidas é isso que eu vou usar como referência e aí se vier normal entro no esquema de repetir a medida anual se vier pressão arterial elevada tem que fazer mais duas medidas com intervalo de seis meses entre elas se vier hipertensão estágio 1 tenho que fazer uma segunda medida após uma ou duas semanas e tenho que fazer uma medida após três meses se vier hipertensão estágio 2 aí eu tenho que fazer uma medida em até uma semana tá depois vou discutir isso na próxima aula mas só para falar rapidamente o que a gente vai ter que priorizar aqui é pensar em mapa pensar em investigação de causas secundárias investigação de doenças associadas e impossível tratamento medicamentoso mas essa parte que está em azulzinho eu não vou falar disso agora isso fica para a próxima aula então desta aula que eu tinha que falar é isso nos encontramos lá na parte 2 aproveito para dizer se você gostou do vídeo dá um like aí embaixo o nosso canal é possível se inscrever estou colocando aqui embaixo o link que é só clicar para você se inscrever se você se inscrever e ativar as notificações nos próximos meses ou anos toda vez que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo e vai poder entrar no canal para poder assistir e espero vocês no próximo vídeo qualquer dúvida só postar perguntar que nós vamos respondendo até a próxima tchau pessoal